Aqui é o hotel que a gente tá, ó, tá a Célia, aqui nós estamos de férias na Flórida, aqui é Derfield Beach, ó, que é o hotel que a gente tá, ó, bem aqui, você já sai da piscina, já tá dentro do, vou mostrar o nosso quarto depois, ó, aqui ó, já pisa aqui dentro da, é, piscina, ó, é a praia privada, entrou uma mulher na frente aqui agora, tá, ó, aqui tá, a praia, oi, que vida ruim é essa, ó, nosso quarto tá ali, ó, a Célia tá aqui, a Kimber tá aqui, ó, aqui, Kimber, dá beijo, dá beijo, é, beijo, o papai vai filmando mais, aí vou mostrar aqui o hotel, onde a gente tá aqui, ó, vem aqui, aqui tá nós três, ó, aí vou filmando, vou mostrar onde a gente, nós estamos, e esse é o que quase não gosta de aparecer, tava aqui maluco já, maluco já se perguntando aonde é que ele ia aparecer, esse é o hotel, piscina, e aí